E atenção, a pegada muda porque a gente traz informação sobre um homem que foi esfaqueado pelo cunhado após briga familiar em Miguel Alves. A briga teria começado porque a vítima teria agredido o próprio pai. O próprio pai, meu amigo. Agredido o próprio pai. Imagina o que ele faria comigo. Com você. Com o irmão. Mas essa história, ela precisa de fato? Só quem tem é ele, o nosso repórter. Que traz, conta toda essa história, todos os detalhes. Aê! Uma salva de palmas para o Francisco. Cadê o Francisco? Salva de palmas. Cadê a nossa palma branca? Aê! Francisco Filho. O homem do HD. Que conecta comigo. Quem tem, quem será que tem um HD maior? Quem traz mais, ah não, é o Francisco. Ele tem mais informações. Francisco, por favor, conta essa história. O homem, identificado como Edivaldo Pires Chagas, foi encontrado esfaqueado na zona rural do município de Miguel Alves, na região norte do estado do Piauí. O principal suspeito, por ter praticado esse crime contra o Edivaldo é o seu próprio cunhado, já que o Edivaldo teria tentado agredir o próprio pai. Aí, o homem disse, olha, no meu sogro, você não vai bater. E aí, desferindo várias facadas na vítima. Nós recebemos imagens direto, lá de Miguel Alves, imagens fortes, parecia até que o homem estava sendo retalhado. Ele até disse ainda, olha, estou todo esfaqueado, não saiam daqui, porque senão eu vou morrer. As imagens, vocês estão vendo aí. Ele foi encaminhado para cá, no hospital de urgência de Teresina, passou por procedimentos cirúrgicos e, claro, deve receber alta nas próximas horas. O interessante é que o próprio cunhado, dizendo, não maltrate o meu sogro, e aí foi de vias, de fato, contra o Edivaldo, que por pouco não morreu retalhado com golpes de faca. Rapaz, olha a situação. Preocupação, o Caba pegou a peixeira e pensou que estava preparando um churrasco, uma carne para churrasco. Sem dó, sem preocupação. E aí, ele foi lá e começou. Ele queria essa faca para cortar laranja? Não. Ele queria essa faca para cortar carne? Não. Mas era a carne do outro. Porque o outro foi reclamando. Não, não faça isso. Olha até que ponto nós estamos chegando. A crueldade do ser humano. A gente lamenta tudo isso. Mas essa é a realidade do que tem acontecido. Essa é a realidade que nós, que nós não queremos. Que nós queremos. Complicado, viu? Muito complicado.